Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super legal pra vocês que eu gravei esse vídeo ano passado e vocês gostaram muito que é o desafio da Páscoa Esse desafio consiste em assim A minha mãe, ela criou esse desafio ano passado ela propôs um desafio pra mim que eu iria comprar os meus ovos de Páscoa em 10 segundos Ela mandou pra 20 porque eu não conseguia pegar direito porque era muito alto, a gente ia dar um pulinho e isso demorava um pouco Então ela aumentou pra 20 e em 20 segundos eu tinha que comprar os meus ovos de Páscoa Então eu vim aqui repetir esse vídeo pra vocês e vocês gostaram muito Se vocês querem assistir, vamos lá? Bom, antes de começar, já vai deixar no seu like se você gostar desse tipo de vídeo e se inscreva no canal se você... Olha o coelhinho da Páscoa Que bonitinho Então já vai deixar no seu like se você gostar desse tipo de vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não forem tiros Então vamos lá Agora eu tô indo pra loja Eu não vou gravar muito porque lá tem som Então é isso, vamos lá Gente, eu cheguei aqui na loja e olha quantos ovos tem aqui A loja é muito grande Eu acho que tem 5 corredores Tem esse corredor aqui Lá pra baixo tem 1, 2, 3 Então é isso tudo de ovo de Páscoa, né? E ainda tem chocolate Olha o mundo de chocolate Então tá, você tá com o carrinho aqui Você tem um mundo de chocolate pela frente Na outra eu te dei 10 segundos porque você não alcançava Agora coloca a mão aí pra ver se você alcança Quando você alcança Mas eu dei muito pouco Mas eu dei muito louco Então É, é difícil Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês O coelhinho, ele tava muito atrapalhado com a entrega de ovos das casas das crianças Então O amigo dele, o Hugo, que ele veio pra ajudar E os 3 loidinhos do coelhinho Então eles vieram me ajudar nessa jornada aqui, né? De 20 segundos Então vamos lá Ele veio aqui, né? Que legal Aqui tem um grandão, bem grandão Então vamos lá Esse corredor imenso Você tem esse aqui que vai até o final 10 segundos em cada corredor? 10 segundos em cada corredor 10 segundos em cada corredor É, é justo 10 segundos em cada corredor Você vai começar onde? Nesse aqui? Então vou te dar largada, hein? 1, 2, 3 e já 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Pegou! Você escorregou? Você escorregou? Eu não acredito Que King Kong é esse, Manu? Não, coloque em sua vida Tá, tá Vamos lá pro outro corredor Gente, meu primeiro amiguinho Ele está cuidando do meu primeiro ovo de paz Ovo Ovo de paz Então eu vou pro próximo corredor E eu vou ter 10 segundos nele Então vamos lá Então vamos lá Então vão ser 30 segundos Eu posso escolher o corredor? Eu quero o principal Tá, então vamos lá Manu aqui Aqui, ó Feliz 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 Páscoa Ficou muito legal, né? Você é do assento Olha o assento ali O macaco em cima Nossa, que assento 10 1, 2, 1 Manu, preparada? Tô Eu vou contar, hein? Um, dois, três E já Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não vai pegar mais nenhum Consegui? Conseguiu Falta quantos segundos? Ah, terminou no três Dois Um Ah, então não dá Pegou Bota lá no carrinho Tá suando Bota lá no carrinho Gente, eu consegui pegar Os que eu queria Tá tudo aqui escondidinho E foi justo Porque foi 10 segundos De um corredor E 10 segundinho É, se não ia ser 30 segundos Ia ficar muito Então vamos achar Com vocês O que tem aqui de legal Na Pásco de 2008 É, mini ovos de chocolate Da Lácter É do Hora de Abertura O que é isso? É um... É um... Vem com um pica-pau de carrinho Ah, que bonitinho O ovo de páscoa aqui em cima E a princesa embaixo E esse daqui é o da Cinderela O do Frozen Vem com uma... Com um portão Aqui embaixo da Lácter Olha a casinha do coelhinho Ele tá cantando Tem o óleo vermelho Deixa eu ver... Esqueci Olha, é um elevador Isso daqui é um elevador Legal a casa Tem até salão de beleza É só a escola Esse é o prédio, mãe É É a refeitória aqui embaixo Olha, nosso amigo sapo Tá aqui Olha a mini, que amor Tá lindo, né? É o que? É um porta-objeto grande É Manu Você tá fazendo com esse urso na cabeça? Eu tava vendo a coisa pra vídeo É o ursinho pimpão Gostei Ah, mãe Compre ele pra mim Ele é tão grandão Ai, que bonitinho Toda sessão que você para Você quer ficar agarrada, Manu Meu ovo que virou Aqui dos meninos É o que com uma alfada Uma banana O que tem um alfada favorito com banana? Minion Minion É o Minion Gente, vocês gostam de ferreiro rocher? Coloca aqui nos comentários O ferreiro rocher é aquele que vem amendoim? É É, não gosto não Gente, esse daqui é o ovo das meninas da edição bruxas Que vem essas três daqui, ó É essa aqui É Bonitinha ela Olha isso dos Tawars Nunca vi, mas achei muito bonito E eu encontrei a flor da Daniela Oi Daniela Tudo bem? Manoela, o que é que ovo na Manoela? Ai, eu tô... Isso aí é uma fortuna, esses ferreiros rocher todos aí E o que você acha que não gosta de ferro rocher? Não gosta não Eu achei bonito Olha o grandão É muito legal Grandão Eu não gosto muito de chocolate Eu amo chocolate do ovo de pasto Chucarate em barra Eu só gosto do branco Eu sou assim Eu amo chocolate de ovo de pasto Só que em barra, chocolate Sem ser branco eu não gosto Olha que legal Que massa Cresci, né? Só que não Ai, eu fui dar um passo aqui Mas sou uma fortuna Então, Estadinhas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aguardem o vídeo Mostrando meus ovos de Páscoa Beijinhos pra lá E até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu nunca vi patinete Eu nunca vi patinete Não sabe mesmo Guarda patinete Eu nunca vi patinete